Muito bom dia! Mais um dia para a gente orar. Bom dia com oração. Eu estou muito grato a Deus pelo resultado. Eu tenho recebido tanta comunicação de gente dizendo, olha, essa oração de manhã está mudando a minha vida, tem me abençoado demais. E é verdade, porque quando a gente busca a Deus logo de manhã, a gente vai para o Senhor logo cedo, um monte de coisa que a gente poderia fazer. Do nosso jeito, a gente já começa a fazer com a orientação de Deus. Então, vale a pena ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus. E que Deus te abençoe através do nosso bom dia com oração. Você tem algum pedido de oração? Vai escrevendo aí, porque a gente vai orar no final. Mas hoje eu quero ler com você o Salmo 9, versículo 1. E todo dia tem um texto bíblico. Quem já está inscrito no canal sabe disso. Se você não se inscreveu, se inscreve agora aí. Todo dia tem um texto bíblico e depois a gente faz uma oração. O texto do Salmo 9, versículo 1, diz assim, Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Algumas pessoas dizem assim, Ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está me abençoando, Deus não está fazendo na minha vida algumas coisas que eu queria tanto que Ele fizesse. E muita gente está questionando a ação de Deus sobre suas vidas. Alguns se sentem até, vamos dizer assim, depreciados, deixados de lado e dizem, Ah, Deus fez pelo fulano que nem merecia. E na minha vida não acontece. Esse texto, ele tem um grande segredo, porque ele ressalta o poder da adoração e da gratidão. O autor bíblico vai dizer, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Para começar, não vou te adorar mais ou menos, não. Não vou te agradecer mais ou menos, não. Não vou te exaltar mais ou menos, não. Não vou fazer só de vez em quando, não. Eu vou fazer com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Ou seja, com todo o meu coração, eu vou reconhecer tudo o que o Senhor fez. Com toda a minha vida, eu quero mostrar para o Senhor que eu percebo cada detalhe daquilo que o Senhor faz na minha vida. O que Deus já fez na tua vida? Ele já te curou? Ele já curou alguém da sua família? Como é que é a tua vida financeira? Falta comida para você ou tem tido comida todos os dias? Está empregado? O Senhor mandou alguém te ajudar em um momento muito difícil? Como é que está a tua família na questão sentimental, emocional? Tua filha se livrou de uma canoa furada? Teu filho conseguiu um emprego que você nem imaginava? Às vezes as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, bênçãos estão chegando e a gente não reconhece. A gente não percebe. Tem coisa que Deus está fazendo e faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes na nossa vida e a gente não atenta que aquilo é a mão de Deus. Não atenta que aquilo é um milagre. Quantas vezes acontece uma coisa com você e você fala maior sorte, maior sorte não, maior bênção. Quando a gente é curado, o médico é bom e o tratamento foi bom. Quando a gente morre, Deus não agiu. É assim. A gente às vezes coloca na conta de Deus a desgraça e coloca na conta de outros a vitória, a bênção. E isso é um problema muito grande. Hoje, eu quero te desafiar com todo o seu coração a agradecer a Deus o que você tem. Eu não estou dizendo que você não pode pedir o que você não tem. Eu não estou dizendo que você não pode querer de Deus alguma coisa que para você é importante e que ainda não chegou. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode abrir mão de reconhecer o que Deus já fez. Vou ver a sua cabeça nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus um milagre na sua história. Vamos pedir a Deus uma recompensa para a sua vida. Mas vamos fazer em prol do nome de Deus um gesto de gratidão. Vamos fazer em prol do nome do Senhor um gesto de afeição, de celebração. Você é capaz de fazer isso? Às vezes, a gente não contabiliza o que já tem e o que Deus fez. Mas a gente quer contabilizar o que ainda não chegou e o que Deus não fez. Ora da gente ter gratidão. A gratidão é a alavanca que vai talvez abrir um portal de vitória na tua vida. Vamos orar por isso agora com muita gratidão? Você quer agradecer o quê? O que você tem para agradecer? Você sabe. O que você tem para agradecer? Vamos orar? Santo e eterno Deus, cada um de nós tem muitos motivos para agradecer. Cada um de nós tem muita coisa boa para relatar. É bem verdade que temos coisas ainda que não foram resolvidas, questões que a gente gostaria de ver resolvidas. Mas Senhor, por favor, que ninguém roube de nós a percepção da tua bondade, do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. Que ninguém roube de nós a tranquilidade de ver que existe um Deus cuidando a gente, abençoando a gente, fortalecendo a gente. Deus continua conosco. Coloca a tua mão sobre nós. Coloca o teu poder sobre nós. Mas Senhor, que em cada manifestação tua, a gente continue com gratidão, celebrando o Senhor, louvando o Senhor de todo o coração. Nós queremos realmente, ó Deus, que as pessoas vejam na gente o olhar da gratidão. Quando aqueles dez leprosos foram até Jesus, os dez foram curados, mais nove foram mostrar o corpo para o sacerdote, e não voltaram, apenas um voltou. E esse que voltou, diz a Bíblia, que era o samaritano. Um povo odiado pelos judeus, porque era um povo miscigenado. E por ser um povo miscigenado, os judeus os discriminavam. Mas foi justamente esse que era motivo de bullying, esse que era motivo de escárnio, esse que foi prejudicado emocionalmente a vida inteira. Foi o que mais teve sensibilidade para falar obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E Jesus se voltou para aquele homem e perguntou, não foram dez os limpos? Os nove não voltaram? Só voltou esse samaritano? E então Jesus disse para ele, olha, os outros ganharam a cura do corpo, a lepra do corpo. Mas você, pela sua atitude, pela sua fé, está ganhando a limpeza da lepra da alma. E aquele homem foi salvo e teve a garantia da vida eterna. Senhor, que a gente não emite os nove, que pega a bênção e foge. Que a gente emite esse único samaritano, que agradece a bênção, cada bênção. E por isso está preparado para a nova etapa de bênção. Obrigado pela tua mão sobre nós. Obrigado pelo teu poder sobre nós. Obrigado por cada zelo teu sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos ter uma vida abençoada, um momento de fé, um momento de conquista. Sabemos que o Senhor vai agir sobre nós. E por isso já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que alegria orar com você. Não é bom a gente orar de manhã? Não é bom a gente falar com Deus? Faz a diferença, faz a diferença. Agora, perceba o que Deus está fazendo. No que Deus fizer hoje na sua vida, você vai fazer o quê? Mostrar gratidão. Mostrar gratidão. Agradeça a Deus logo. Ah, não, no final do dia eu agradeço tudo. Não. Receber uma bênção, agradeça. Receber uma promessa, agradeça. Receber um carinho, agradeça. Receber uma palavra positiva, agradeça a Deus. Diga, Deus, isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Muito obrigado por tudo que tens feito na minha vida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Pegue o link desse vídeo, passa para todo mundo que você conhece. E até amanhã, porque todo dia tem bom dia, bom oração. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. E até amanhã, porque todos os meus caros se inscreveu no canal, mas não se inscreva no canal. E até amanhã, porque todos os meus caros se inscreveu. E até amanhã, porque todos os meus caros se inscreveu no canal.